E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera estou aqui novamente no Minecraft Hardcore 2 filhão E véi, no último episódio eu consegui muitas coisas legais, olha só o tanto de arma encantada que eu tenho Galera, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso é o bicho mesmo hein doido, incesto, isso é louco hein, show de bola galera 6 armas então aqui, encantadas, e dá um detalhe aqui para as picaretas, picareta fortuna galera, fortuna e eficiência, muito louco E hoje eu vou fazer um episódio então em busca de minérios, já que eu estou com picareta de fortuna Para ver se eu consigo mais diamante, né, caso encontre algum diamante, vai ser difícil Mas, as vezes né galera, eu não tiro a minha sorte aqui nesse joguinho Antes de tudo, eu só vou pegar aqui e vou arrumar um pouquinho os meus baús e pans E pam pam pans, deixa eu ver o que eu faço, aqui eu fiz tipo um sofá galera ó Um sofazinho, pans, achei que ficou bem bacana E aqui eu vou deixar meu baú, eu vou guardar alguns itens aqui que eu não estou utilizando Essas madeiras, ó, tem até um diamante aqui ó, show de bola Obsidian e tal E o que que eu vou fazer galera, eu vou fazer o seguinte Aqui tem o item dentro, eu vou tirar todos, todas essas fornalhas aqui, esses fornos E vou colocar daquele outro lado, beleza? Deixa eu só pegar aqui o machado Machadinho, pans, eu não quero gastar minhas picaretas aqui ó Mas aqui é pouca coisa mesmo Ok Decorpe de table aqui ó Nice Eu acho que eu vou deixar aqui mesmo ó Três e aqui Assim tá bacana ó Um eu vou tá Deixando dentro do baú aqui Ok galera, vamos então aqui só É... Esse deficiente eu vou levar, eu vou levar uma picareta fortuna Outro eu vou deixar aqui Esse aqui também Hum... Deixa eu ver, espada de ferro ou diamante? Vou levar uma espada de ferro mesmo Beleza, eu vou levar isso daqui Lápido azul não vou precisar Vou levar um pouquinho de pedra né Que as vezes eu preciso fazer alguma picareta e tal E pans Isso daqui é muito útil E resumidamente galera, é isso Comida eu tenho E os outros itens também Ok galera, vamos fazer então aqui ó Os itens que eu vou precisar levar Nessa minha mineração Bolada Fih Faço um pouco de stick Não, não É tudo ao contrário Lipão, é aqui ó Isso meu filho, isso Lipão, faça alguma coisa decente É verdade mano Vou fazer sei lá umas Três É show de bola Mais do que bom Show galera Já tô aqui com madeira então E todos os itens Ah, outra coisa Deixa eu pegar aqui um pouco de madeira Que eu tenho E eu vou fechar isso daqui galera Aqui vai ser o meu quarto E eu vou fechar o meu quarto Tá ligado? Tô aqui meio que fazendo uma reforma Na minha casa hoje também Show Aí aqui o que eu faço? Aqui eu vou fazer uma portinha eu acho Vou pegar aqui o machado Meu machado tá aqui Tá quase acabando O machado já Show ó Show de bola ó Aí toda vez que eu subo ó Eu subo Aí eu venho e pá né Ok E aqui Eu vou fazer o seguinte Eu não vou colocar Eu acho que Que Alguma porta e tal Pô como que faz mesmo galera Eu tô tão perdido Tô alguns dias sem jogar minecraft Aqui ó Que eu perdi Assim como que faz os itens mano Esse é o tal do mu lá Tá certo Dois sticks aqui Opa Tira tudo lipom Então você tira tudo Ok Faço aquele portãozinho É Suave ó Aqui eu vou deixar portão mesmo Eu nem vou colocar uma porta ali não galera ó Aí ficou um pouquinho diferente no caso Ó Que chique hein filhão Que chique hein filhão Aqui eu acho que eu posso Sei lá Quebrar aqui ó E faço mais um portão aqui ó Olha que doido Agora ficou Muito louco Só falta então Fazer mais um portãozinho E GG for the win galera ó Show de bola Então aqui Vai ser o meu quarto ó Que ficou bem Separado no caso né Meu quarto aqui Minha cama Só no luxo Aqui ainda eu vou fazer a sala Bem certinho e tal Pô galera Gostei hein Gostei demais É Ah eu preciso de carvão Deixa eu ver se tem um carvão aqui em cima Não Tô sem carvão Mas ok velho Ok Tá tranquilo Tá favorável Bom galera Vamos lá então Olha essa linda encantamento Tá supimpa né fi Supimpa E vamos lá galera Então hoje Minerar Eu acho que Como eu tô com picareta É De fortuna Se eu achar um diamante As vezes eu tenho chance de Tá pegando dois diamantes Em vez de um só Eu acho né Eu acho Pera que si Pera que nu Eu vou descer Ó Ok O treinador tá me seguindo Madre mia Será que o treinador vai me seguir? Eita cuzão Eita cuzão Tá me seguindo mesmo doido Sujou o bergui Nossa ele tá me seguindo Caralho Faz ali pão O creeper está te seguindo Creeperzinho da paz Se eu fosse você Não Né Não me seguia não Ó Ó Cadê Cadê mano Tava descendo aqui Ah ficou lá ó Oh damn Nossa esse barulho aí tiozão Ok galera Vamo que vamo hein Chegar aqui a mil Mineração Do nosso Minecraft Deixa eu apertar aqui F3 Pra ver qual camada Que eu preciso chegar Tô com medo Daquele tiro Pra ele acabar Descendo Eu vou fazer o seguinte Eu vou fechar aqui ó Sacou? Ó Aí pelo menos Ó ele não né Aqui é só Me lembrar de depois Quebrar e pans e pans Show galera Então eu tô na camada 13 Que é a camada Aqui que É pra vir Mais itens No caso Né Só que Pô aqui eu já minerei Quase tudo Quase tudo né galera Bom eu vou dar uma olhadinha Eu acho que pra cá ó Aqui eu acho que tem Alguma região Que eu ainda não Não minerei Muito Aí quem sabe Vale a pena Em Chumps Bom galera Eu vou minerar aqui ó Opa Já achei ferro Nice Nice Ferro Ferro é muito bom hein Deixa eu ver qual que é A picareta de fortuna É essa aqui ó Só pra me lembrar Depois de pegar o Um item top né Quase de fortuna Deixa eu fazer o teste Só com Se é só com diamante Tô com 8 né 9 é 10 Pelo visto então Eu acho que é só com diamante Eu ouvi falar também Não sei Se é verdade Vocês sabem que eu não manjo Muito de Minecraft e tal Mas Vamos que vamos hein Vou aprender com as dicas de vocês E é isso daí Leque Eita Já tô ouvindo lava Não preciso nem uma pá Mas eu vou quebrar essa Até a Picareta mesmo Tô ouvindo lava Tiozão Ó Redstone Nice Redstone é muito útil Também Só sei que eu tô ouvindo Muita lava Véi Muita lava Muita Muita lava Opa Esmeralda Nice Eita tiozão Cadê mano Eita porra Eu tô embaixo da lava mano Sujou Berg Sujou Vou colocar uma tocha aqui ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou Querer pegar esse Essa esmeralda Aqui ó Obrigado Opa Será que eu consigo pegar ela? Ó A minha rendeu uma Show Bom Aqui eu tenho que fechar Velho Eu vou fechar isso aqui Que eu estou um pouco Nervoso Eu sempre tenho medo Velho De cair em lava Né E vocês sabem Que aqui é hardcore No PC Ou seja Morreu O meu mundo é deletado Né E a série acaba Se Eu acabar morrendo Então Tem que sempre ter o maior cuidado Do planeta Peguei De volta Aqui a picareta Que eu acabei Dropando ela Pô Vai ser pouca tocha Hein 10 tocha 10 tochas É pouquíssimo Olha a lava Olha a lava Olha a lava Vou um pouco mais longe Assim ó Que eu tô com medo de Eita pomba Eita Curitinha hein mano Ó Nice Gold Gold Vou colocar bastante tocha Eita Nossa Nossa senhora Que susto que eu levei do morcego Cê é louco em cachoeira Cê é louco em cachoeira Mano Que susto que eu levei Eu sou o tal do mula Tem uma bruxa ali galera Que eu vi diamante né Fio Eu vi diamante Eita mano Eu sou o tal do mula Nossa galera Faz isso comigo não mano É assim Galera No Playstation 4 Não toma esses sustos Porque lá se eu morrer Dane-se Mas aqui no PC Todo cuidado é pouco Ok Diamante Nice Comecei já Top Hoje Tô aqui com a picareta de fortuna Veio dois Dois diamantes em um Caralho Que louco Que louco galera Que louco Que louco Olha isso Ó Três Mas antes veio Eu não sei se é em todo que vem né Deixa eu ver Três Quatro Não veio Ó Veio dois Seis Pô Que top hein mano Picareta de fortuna Olha aqui ó Quebrei dois blocos E veio três Ó Tô com nove diamante Porra Dá pra fazer muita fortuna assim Nossa Aqui veio bastante redstone também né Não sei se com redstone Também Acaba Vindo mais Ok Ele é lava Bom galera Eu vou pegar um pouquinho aqui de ferro e tal Ferro eu tenho quase certeza que não Não influencia em nada Eu acho Tá com picareta de fortuna ou não Eu também não sei Às vezes sim né velho Ok galera Já valeu a pena Já consegui pegar ali um pouco de diamante Veio nove Ok Eu preciso achar ferro também né velho Aquele ferrinho Monstruoso Pra essa água daqui ó Ok fi Pô Eu tô com vontade de ir pra lá Só que não vou achar nada ali Eu acho que não vai ter nada ali não galera Pô não vou perto dessa lava aí não hein Melhor eu ficar um pouquinho distante Dessa lava Porque ela é uma cilada pino Era aqui que eu tava né Show era bem aqui que eu tava mesmo Show galera Então Partiu Deixa eu Nossa aqui tem lava Não vou pegar esmeralda não Ok Aqui eu vou fazer um túnel ó Aqui eu vou fazer um túnel pra eu não acabar me perdendo depois E vamos continuar então aqui galera Eu preciso achar Diamante E achei mais diamante Hum Me gusta Hoje eu estou monstro Vem que hoje eu estou monstro Vem monstro Vem comigo Eu vou fazer o seguinte Eu vou contar quantos blocos tem E quantos blocos eu vou ficar no final né Quantos diamantes que eu vou ficar no final Caralho Só vamo campeão Que hoje eu estou invocado Com meu diamante Diamantino Já valeu a pena galera Até já posso voltar pra casa Ó tem mais aqui Nossa tem mais diamante ali em cima Nossa tem mais diamante ali em cima Nice Pô picareta de fortuna né mano Bagulho útil pra cacete Pô poderia até ter visto antes Pô foi uma mula hein Ok Então deixa eu contar Tem 1, 2, 3, 4, 5 Deixa eu ver 3, 4, 5 É tem 5 blocos Ok Tô aqui com a picareta de fortuna Ó Fortuna 1 Vamo lá ó Tem a chance de vir mais né Ó então veio 1 2 É 3 4 Porra 5 Será que veio 2? Não vi Ah veio 1 mano Ó 4 5 Eu tava com 9 né 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 E tinha 5 blocos Tinha 5 blocos E veio 6 diamantes Então É sinal que em 1 bloco Eu consegui 2 diamantes Beautiful Não é todo bloco né Aumenta a probabilidade de vir Mais diamante no caso Pô gostei demais Pô galera Eu só vou minerar mais um pouquinho aqui Só pra ver se eu acho um diamante Mas se eu não achar diamante também é tranquilo né Tranquilo favorável Que hoje me rendeu aqui 15 diamantes Eu preciso fazer toda a minha roupa de diamante É Eu só tô com o peitoral De dima E pans Ice Oden Ok já matei Nossa Que louco hein véi Nossa Que lugar louco Bom galera Eu vou fazer o seguinte Nossa Um nice Diamante Vem monstro Hoje é só fortuna galera Nice Eu tô pegando aqui um pouco de carvão Vou fazer tocha filhão Primeiro daqui que eu vim Deixa eu entrar aqui É Vou fazer Um pouco de tocha Eu pensava que tava pra fazer tocha Sem ter carvão Mas não mano Obrigatório de ter carvão Ok galera Aqui que eu tava Lindo ó Pra marcar bem certinho né Aquele que começa E pans E pans Bom Eu só vou pegar um pouquinho de carvão aqui Mais um pouco no caso Nossa Tem um enderman Eita bomba Tem um enderman galera Sujou Eu queria pegar aquele diamante Nossa vilão Hum Satanás Nossa ali é tenso hein velho Tenso demais Nossa boa Nice Deu uma lagada Mas consegui matar Tem spawn de mob Ali em cima Porque Pô Tá sendo muito mob Tem tipo enderman E pans Nossa O enderman Tá bem ali Filhão Tô comendo essa porra Me jogar na lava Tô ferrado hein Vaza Lipão Vaza Lipão Se bem que eu queria pegar o diamante Mano Diamante vai ser a maior bala Pra mim Vamos ver que eu mate Esse satanás aí Boa Nice Lipão Isso Tá me tirando Que eu não vou matar um Um bichinho Fraco desse Ok Tô com a espada de dima Né Isso Ah show de bola galera Vamos lá então Ó Ó Veio Um Agora veio um só Um também Ó Veio dois Caiu dois Vocês viram Ó Caiu um E caiu Ó Dois diamantes De um bloco Nice Galera Eu vou dar o pé daqui Tinha ferro Mas eu vou pegar Porque ele tem muito mob Ok Vinte e dois diamantes Galera Vou voltar pra casa Opa Tropei Então galera Vou voltar pra casa Vamos ver se eu vou conseguir Achar o caminho de volta Pega minha casa E hoje Essa mineração Velho Só sei de uma coisa Foi fantástica Foi muito épica Espero que vocês tenham gostado Nossa Tem mob ali Não Nossa Tanto de lápis azul mano Você é louco hein Fih Me fala aí galera Se Essa picareta De fortuna Ela Tem eficiência Assim Tem Ela funciona Pra outro Minério A não ser O Fih Ou o diamante Aliás né Se tem alguma Outra utilidade Ela Se pega tipo Ferro Esses outros itens aí Deixa eu quebrar um bloco What? É um bloco Que veio dois? Um 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 Pô Deu a impressão que Viu Duas pedras Não Tá me tirando né mano Não Tá me tirando É não Vem uma só Já pensou Vim com pedra né Se quebrou uma pedra Vem duas Mas ok gente Eu vou voltar pra casa Tenho 22 diamantes Eu vou conseguir fazer Toda minha roupa De Dima Porque Armas eu já tenho né Ferramentas Tenho espada de diamante Tenho picareta Então eu vou Equipar A minha armadura Mesmo No caso Então aí nos próximos episódios Eu faço a minha armadura De Minha armadura De Diamante Beleza Chegar aqui Fechei Vamos que vamos Enfim Chegar aqui De boa na minha casa Show galera Olha isso Vou dormir Fechei E é isso então galera Hoje foi um episódio Muito legal Aqui Eu consegui Pegar muito diamante Olha só 22 Diamantes Então nos próximos episódios Eu faço Aí a minha roupa O total Estou com quase 24 Beleza Então galera Fico por aqui mesmo Gostaram do vídeo Não se esqueçam de Bombar aqui embaixo Os likes Que é nóis Também favorita o vídeo E se inscrevam aqui embaixo No canal Ok Abração do Lipão Até o próximo vídeo E fui Fui